Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público que nos ouve através das redes sociais, internet, Facebook, aos ouvintes da Rádio Costa Oeste. Quero iniciar dando os parabéns ao Ceci pela moção, muito bem, Serginho, muito bem lembrada. Tenho certeza que será aprovada, embora não consta os nossos nomes, mas será aprovada de forma unânime, porque nós somos conhecedores do trabalho esportivo que você vem desenvolvendo desde muito tempo, né, Ceci? Então, assim, a gente lembra desde a época que a gente ia na carroceria do caminhão para o sítio jogar o futebol, acompanhando os parentes, os irmãos, né, e depois o marido. Então, quero que realmente Deus te abençoe, te dê força, saúde, para que você continue, porque grandes são os exemplos que você deixou e está deixando as sementes plantadas aqui na nossa cidade, através do esporte. Muitas vidas, muitos jovens, você conseguiu resgatar dos vícios, dos descaminhos, através do esporte. Então, realmente é uma homenagem, uma moção simples, pequena, mas de grande reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por você. Tenho certeza que toda a família que aqui está, a esposa, os filhos, o Gerro, sente muito orgulho em ter você tão atuante nesta área. Deus abençoe, permaneça assim sempre, viu? Eu quero também deixar aqui os meus sentimentos, a família da Daiane, a gestante que perdeu o seu filho, em seguida ela foi ficar na UTI, ficou por cinco dias, se não me engano, e veio a óbito também. Fico muito triste, como aqui já foi mencionado, semana passada, pela vereadora Elza e a vereadora Agnaldo. Primeiro porque eu vivi isso, é minha vizinha, então a gente acompanhou todo o sofrimento. E muito triste ainda, por conta da falta de humanidade que houve com a Daiane. Não é porque é a Daiane, não é porque é uma gestante, mas a gestante ela fica mais sensibilizada, não é Natália? A gente fica mais fragilizado. E a gente vê que uma palavra atravessada já é difícil de engolir. Ainda mais um descaso ou um sarro, que assim foi feito na vida da Daiane. Hoje a Daiane já se encontra num lugar muito melhor que nós. Mas a família não esqueceu o que foi falado para ela. E eu hoje quero deixar uma pergunta para essas pessoas que nós breve saberemos, não é, vereadora Agnaldo? Será que a dor não era tão forte? Será que agora o médico, a enfermeira, o técnico, está conseguindo sentir a dor que aquela gestante sentiu? Coloca um pouco a mão na consciência e vamos tratar as pessoas com mais respeito, com mais humanidade. Também quero deixar aqui meus sentimentos à família do seu Gerso, seu Gerso da Costa, morador do São Domingos, que também veio a óbito essa sexta-feira. Vários óbitos estão acontecendo. E eu, como representante da Comissão de Saúde, vou estar solicitando uma reunião, como nós conversamos, não é, vereadora Elza? Com o SAMU, que agora é responsável, praticamente podemos dizer, responsável pela UPA. Bem como com o secretário, todos os envolvidos, para que tentem explicar o porquê que está acontecendo tanta coisa assim. Morrer, muita gente morre, nasce vários, mas morre vários. Mas por imprudência, por falta de humanidade, por descaso, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, eu gostaria aqui de estar já falando para os colegas, que nós vamos solicitar, principalmente, nós que somos da Comissão de Saúde, solicitar esse convite para o pessoal, responsável pela saúde do município, vir esclarecer para nós, para que nós possamos ser, continuar sendo porta-voz da população guairense. O vereador Alessio falou, em relação ao presídio, eu, independente de sair ou não sair, essa culpa eu não vou carregar nos meus ombros. Esse pecado eu não tenho que pagar para Deus. Se construir, não dependeu do meu voto. Sou contra, acho que traz muita coisa negativa para a cidade. Vivenciamos isso em Cruzeiro do Oeste. Já fiz a minha defesa em relação ao meu voto, respeito os colegas que votaram a favor. Necessitamos de uma cadeia, sim, mas não existe nenhuma cadeia para 900 vagas, 750 vagas. Não existe na nossa região, a não ser um presídio. Então, fica aqui minha consideração. Sanepar, Copel, como o vereador falou, a gente não vai vencer, mas, infelizmente, por votos de legisladores que aqui antecederam nós, fizeram um contrato de 30 anos para Sanepar. Fizeram. E aí? Tiveram a oportunidade de não renovar. Mas, talvez, com esse mesmo pensamento de que é causa perdida, renovaram. E aí, nós estamos sendo, mais uma vez, os sofredores e pagadores dos valores absurdos, que assim são nos taxados. E que concordam com o vereador, que fazemos para comer, para pagar água e luz. E é por isso que nós, vereadores dessa Casa de Leis, temos que ter responsabilidade e saber o que nós estamos votando. Para depois, daqui quatro, cinco anos, nós não chorarmos pelo leite derramado, como é a questão da Sanepar. Também gostaria de falar em relação a esse convite que veio da deputada estadual, a Cristina. Graças a Deus, nós já estamos à frente com a Procuradoria da Mulher. Agora só falta o decreto nomeando procuradora, que é interno e a gente pode fazer a qualquer momento. Então, Guaíra já está estabilizada a questão da Procuradoria da Mulher. Então, nós já estamos aí à frente. Também quero deixar o convite a pedido do pastor Emerson Jandrei, Guaíras em Chamas na Igreja Renascer em Cristo, nos dias 5, 6, 7, 8 e 9, agora, às 19 horas, na Igreja Renascer para Cristo. Então, todos são convidados. Temos aí, eu já peço um minuto, o projeto Ficha Limpa, que é de minha autoria, automaticamente apoiado pelos vereadores Elza, Sandro e Aguinaldo, e acredito que todos os vereadores vão estar apoiando esse projeto, uma vez que esse projeto, para nós, legisladores e executivos, já existe. Nenhum vereador, nenhum prefeito pode se lançar para o cargo se tiver alguma improbidade administrativa. Porém, nós não temos nada que proíba um cargo comissionado, sendo ele no legislativo ou no executivo, se ele tiver algum processo. E nós que devemos prezar a probidade administrativa e a moralidade do exercício do dinheiro público, visando isso, que eu realizei esse projeto Ficha Limpa para os cargos comissionados, tanto do legislativo como do executivo. E eu tenho certeza que essa Casa de Leis, por ser uma Casa de Leis, assim como foi aprovado nas comissões, será aprovado também nessa primeira votação, e a qual eu já agradeço pelo apoio dado, por estar de mãos dadas em razão à moralidade da população que paga o nosso salário, que trabalha, que paga os impostos e é merecedor de ser bem representado por pessoas idôneas, por pessoas sérias, que levam a sério o gasto do dinheiro público e que possam ser bem representados. Nós temos alguns critérios, porque ninguém está livre de processos, tem alguns critérios que estão sendo avaliados, mas são casos condenados já, esta questão do Ficha Limpa. Não quer dizer que tem um processo, não posso sair, não posso ser o cargo, não é isso. Tem os critérios que depois vai estar à disposição de quem tiver intenção de ter um maior conhecimento, mas é uma forma da gente se precaver, da gente colocar representantes nos órgãos públicos como secretários, como diretores, como assessores, que são cargos comissionados, indicados, que não seja somente política, independente se o cara ou a mulher, o homem ou a mulher, presta ou não. e sim que vai realizar um bom trabalho para a população. Então seria isso. Eu quero também deixar nesses minutinhos agradecer a receptividade de Bela Vista que nós tivemos na audiência pública. A Câmara, não é, presidente, já se responsabilizou em passar o recurso que é um milhão e meio. Um milhão vai ser para Bela Vista, para as melhorias de Bela Vista, juntamente que a prefeitura vai estar deixando, direcionando mais dois milhões, que o valor total das despesas que lá serão gastas será de três milhões para deixar a Bela Vista perfeita como é merecedora daquela população. Que muito tempo já está esquecido. Então, Bela Vista será contemplada porque nós tivemos, embora minhas fotos não apareceram ali, né, pastor Gilmar? Mas eu estava lá presente e realmente o prefeito fez esse compromisso com aquela comunidade que, como eu estava dizendo, é uma comunidade que foi muito esquecida. E eu fiquei feliz, até parabenizei o prefeito pela audiência pública que foi de grande valia. Fiquei feliz mais ainda porque praticamente 100% das minhas indicações para aquela comunidade serão atendidas e contempladas com esse valor que lá será injetado. Por que que foi compreendido? Por que que vai ser atendido? Porque eu ouvi a população. E aí é o diferencial de você fazer indicação, né? Você fazer indicação ouvindo a população. Nós sentamos, nós ouvimos, nós refletimos o que realmente podia fazer, tivemos esse cuidado. E com o prefeito, o doutor Heraldo realmente abraçou essa causa e, bela vista, vai ficar muito bonito e nós cremos e cobraremos para que isso aconteça, como ele disse, ainda neste mandato. Porque o próximo só Deus sabe, né? Outra situação que nós também pedimos, através de indicação, eu fiz ali uma solicitação a pedido de estudantes, pais de estudantes, a um ponto de ônibus na rua Ministro Gabriel Passos, próximo aqui, 1007, lá fica vários estudantes, vários idosos, debaixo de sol, de chuva, porque não tem nenhum ponto ali para que eles possam esperar uma cobertura. Então, estou solicitando naquela localidade um ponto de ônibus. Bem como nessa audiência que terá no São Domingos, já quero adiantar aqui a indicação que nós fizemos, vereadores, Elza, Sandro, Aguinaldo, o Seus Valdino, para ciclovia, ano passado fizemos, ciclovia, pedestre, pista de caminhada, ali na Ministro Gabriel Passos. Esperamos que seja atendida nessa audiência. Adalto, só coloca as fotos para mim. Estive no estádio onde o Zezinho me acompanhou e nós tivemos com a Marildo várias, colocamos uma live para as pessoas saberem como está o estádio. eu até me surpreendi porque eles fizeram uma limpeza lá, tiraram as cacaradas que tinha lá. Realmente está limpo, tem alguns troncos, algumas bases também de madeira que estão lá. É claro que nós vamos também estar enviando ofício para saber onde foi que vai ser injetado ou está guardado as madeiras desse estádio, onde foi parar, que eu acredito estar guardado em alguma determinada localidade pública. Por quê? Porque foi perguntado. Então, se foi perguntado, nós vamos fazer uma solicitação pedindo para onde foi. Esperamos que não aconteceu, como o vereador Batista falou, os cupim comer tudo, o piso do ginásio de esporte. Então, seria isso. Aí estão as fotos. Agradeço a Camilo, a Marildo, que estiveram lá acompanhando, demonstrando. Solicitei, pode acender. Obrigada, Zé. Solicitei que ali naquele local possa ser um polo esportivo para aquela comunidade. Muito obrigada. Eu seria isso. Obrigada.